Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Enfoco. Nesse fim de semana, dos dias 19 e 20 de outubro, ocorreu o décimo encontro de coros e o quarto workshop de música em nossa igreja. O evento contou com a participação de oito coros de diversas igrejas e também com palestras abençoadoras. Faça você parte do próximo. Nos dias 9 a 11 de novembro, haverá um encontro para casais. Um encontro especial para falar sobre família. Os horários serão sexta-noite e sábado, manhã, tarde e noite. Os interessados poderão se inscrever na Secretaria da Igreja. Além disso, dia 21 de dezembro, iniciaremos a nova campanha de leitura da Bíblia, a qual durará um ano e será feita pela Bíblia Cronológica. Leremos a Bíblia na ordem em que os fatos ocorreram e não na ordem em que os livros aparecem. Usaremos para essa leitura a Bíblia de Estudo Integrada. Conseguimos junto à editora uma promoção para 150 Bíblias. O custo será de 40 reais cada. Os interessados devem depositar o valor na conta da igreja. E nossa missionária, Carla Raquel, fim de semana passado, realizou uma festinha em comemoração ao Dia das Crianças. Tiveram a presença de 26 crianças e algumas mães, além de cantarem músicas e brincadeiras. Deus seja louvado pelo trabalho que ali está sendo realizado. O Evangelho segue avançando no povoado Onça, onde nossa congregação em Muricidas Portelas abriu mais uma congregação. Essa semana realizaram um culto evangelístico com toda a comunidade. Glórias a Deus! Em São Félix, o Evangelho tem chegado até as escolas, onde o Ezequiel e a Raíssa têm louvado ao Senhor com seus colegas. Deus seja louvado! Além disso, a congregação na Esplanada do Uruguai realizou um festival de sorvete com a intenção de arrecadar recursos para a compra dos ventiladores do templo e das salas da EBD. Contribua e ore por esse trabalho. Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti